A APAI de Carmo do Rio Claro sempre conta com o apoio total de nossa comunidade. Durante 12 anos vem realizando um dos melhores eventos da cidade, o Festão Pro-APAI, que é muito importante. Com a arrecadação dos fundos, será para construir a sede da APAI Rural, localizada no bairro do Rosário. No decorrer dos próximos anos, a intenção é construir um barracão de eventos. Durante 10 dias, todos puderam curtir, se divertir com muitas atrações e apreciar um pouco do trabalho das crianças APAIANA, que dedicaram seu tempo para montar brindes que foram leiloados. Festa que não decepcionou. O 12º Festão Pro-APAI está sendo um sucesso, realizado aqui hoje, nesse último dia, nesse domingão, o resultado deixa muita gente contente. Com certeza superou a expectativa, cada festa sempre supera. A nossa barraca estava muito grande, nós achávamos assim, talvez, de hoje. Ontem não tinha lugar para todo mundo, então é sempre um sucesso. Eu acho que se nós subirmos a terra, a nossa barraca vai ser também. Segundo a presidente, o carinho e a atenção de todos aqueles que ali estavam presentes durante os 10 dias, a fez ficar muito feliz e grata. Quero agradecer a toda a minha diretoria, aos funcionários, familiares e alunos que me apoiaram, me deram força. E é isso que nos faz irmãos e membros da família APAIANA. Quero agradecer àqueles todos que trabalharam aqui na barraca, serviços internos, leiloeiros, leiloeiros, para quem está ali, caixa, bingo, barcozinho, enfim, o pessoal da limpeza, enfim, a todos que trabalharam aqui, o nosso muito obrigado. E principalmente a toda a população do carro, que veio participar e dar o brilho. Festa que deixou por mais um ano marcas de muita emoção. A apresentação feita pelos jovens com problema de audição, seus gestos deixaram muita gente impressionada. É muito importante para nós, porque essa festa, além de ser da RECA, da Pangaria Fundo, da APAI, é a parte de convivência, o pessoal vem de fora. Muitas pessoas já trazem, inclusive, brindes espontaneamente, já vem, ajuda a arrematar. E isso é muito bom para nós. E o lado da convivência com o pessoal de fora, com o pessoal da TIN, é uma compraternização, é uma festa gostosa, só tem muita gente de fora, participando junto com os carmelitanos. Nós agradecemos a todos, a colaboração, todos aqui estão trabalhando com a gente, direto e indiretamente, porque tem muita gente por fora, trabalhando também, isso é muito importante. No próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, será realizada no mesmo local, com a mesma barraca, a festa em prol ao garoto Wellington Valeriano, que os familiares contam com a presença e a solidariedade de todos.